A aproximação já da nossa subida, nós estamos preparando para acessar aqui a torre digital. Agora vamos acessando aqui a parte de cima, esta torre, que é a rampa de acesso. Vamos lá, chegar lá em cima. E nós nos aproximamos da entrada do elevador, mantendo aqui acesso a esta área da torre digital. Depois do prometido, estamos aqui sobre a parte de cima, superior da torre digital. Confira conosco, que vista louca! Que vista incrível para você ver, a parte central da capital federal está ali. Ali a gente confere a outra torre de TV da região central de Brasília. E para continuar e encerrar aqui, nós encerramos lá no fundo, com a ponte JK, bem distante. Você visualizando ela lá, sobre a parte central de Brasília também. Esta é a torre digital, Lenivaldo trouxe hoje para você essas lindas imagens.